Muito bem-vindos, pessoal, na semifinal da Copa Sul Fundos Imobiliários. Depois de vários meses, depois de várias viagens internacionais, desembarcamos em Miami Beach. Então, welcome, Mr. Marcos Correa Jr. Olha a camisa que ele comprou na... Não, não deixa bacana. No Free Shop. Ele comprou no Free Shop essa camisa. Está gravada aqui direto de Miami. A semifinals? Semifinals. Semifinals. Então, eu recebo Marcos Correa. É um prazer estar aqui, acho que nos estúdios sul do Miami, porque a gente tem a nossa sede em Miami. Miami Beach. Miami Beach. Espero que todos vocês estejam muito animados para a nossa final, semifinal, onde a gente vai ter aí HCTR e HGLG. Em breve também teremos PCF e HGLG. Inclusive, deixem aí seus palpites nos comentários sobre quem vai ganhar essa disputa, porque está acima disso. Então, Marcos Correa, vamos começar a nossa disputa de HCTR e HGLG. O fruto das multipropriedades e loteamentos Brasil afora contra os suíços discretos e elegantes que trabalham no infinito prédios, um dos prédios mais chiques de São Paulo, aquele prédio abaulado. Você sabe o que é uma coisa abaulada? Não sei. Então, Marcos Correa, vamos começar sem mais delongas, vamos começar a trabalhar. Primeiro indicador? Rentabilidade. Rentabilidade. A carreta é clara. Claríssimo. Claríssimo. Então, bolasso do... Não tem que parar com a HGLG ainda? Calma. Mas você tira minha concentração, Marcos. Calma. Calma. Então vai. Tenha calma. Então vai. HCTR, 47,04%. O HGLG, 0,4%. Viu? Quando eu tenho a capacidade de leitura labial, foi um atropelamento. Atropelou-se. Então, um gol para a HCTR, golaço de bicicleta, não vale dois. Vale dois. Mas foi o primeiro gol. Bola fez curva. Abaulado. Segundo indicador? PVP médio. E esses são dois... Eu preciso falar que nós estamos nos Estados Unidos? Ah, PVP Million. Por favor. Siga. São dois fundos que passaram um ótimo tempo sendo negociados com a HCTR, 1,24. HGLG, 1. Vígula 25. Os suíços vibram, pulam, começam a agitar as bandeiras suíças. Como é que é a bandeira suíça? É, bebeia. Com branco? Com branco. É uma coisinha do Brasil. Então eles começam a agitar a bandeira suíça. E o pessoal do HCTR começa a se preocupar. Será que ainda vamos ter roteamentos e multiperpetários do Brasil agora? Ou os suíços vão levar esse jogo? Afinal de contas, a HGLG é um títuloção. Lembra do títuloção? Exato. Continue, Marcos Correira. Então vamos ver aí. Concentre-se. Os cotaitas. News? Cotaitas. Eu também não sei. Mas isso não é o menor problema. Porque o que interessa é Copa Sul e fundos imobiliários. Segue o jogo. Marcos Correira, segue o jogo, meu filho. Vai. Vai para o próximo. Concentre-se. Novos cotistas. O HCTR é um pouco que cresceu bastante. Então, 96.166 novos cotistas. Sim. HGLG, 206.545. Agora. Agora o Infinity está em chão. E esse gol? Os suíços estão reslumbrando uma final da Copa Sul e fundos imobiliários. Os suíços agora já começam a brilhar os olhos e começamos a enxergar uma luz no fim do futuro. Será que eles vão ganhar de HCTR? Tem liquidez agora, crescimento de liquidez. Xiii, esse número eu lembro desse número. HCTR, menos 613,57% de crescimento de liquidez. E o HGLG fica com menos 28,53%. Mas está bom, o HGLG está bom. Mas o HCTR é atropelou. Mas, 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 o nosso querido Eduardo Marcos acalma para a gente matar o jogo. E nessa hora, nossos queridos Bruno e nossos queridos Augusto Martínez começam a enxergar o jogo, porque o jogo foi empatado. E quando o HCTR empata o jogo, normalmente eles atropelam. Será que ele vai atropelar no próximo? Crescimento de rendimento. O HCTR pagando um, dois por cento até no período por mês. Será que o HCTR teve 36,77% de crescimento de rendimento? Xiii. Mas o HGLG fez algumas vendas. Xiii. Sabe, 26,60%, então foi bom, mas não foi bom. Bruno Margato agora já está. De cabeça baixa, ele já vai para o banco de reservas. Quase que abandonou o jogo, mas Augusto Martínez o puxa pelo braço. Calma, Bruno, calma, Bruno. Porque nós temos aqui um Golden Boy. E o Golden Boy vai tirar o coelho da cartola e vai virar nesse jogo. Mas, eu tenho que anotar aqui, Marcos. Você fica desconcentrando. Eu tenho que anotar, Marcos? É o quinto aí? Tem que anotar, é o quinto. Você me atrapalha, Marcos. Você sabe por que você me atrapalha? Porque eu estou concentrado, fazendo o trabalho sério e você fica colocando coisas desnecessárias no meio do caminho. Desculpa. Mas agora, estamos contra a fonte, perdoa, mas pela última vez, tá bom? Ou melhor. Então, tá bom. O meu Margato, volte. O meu Margato, calma. Fique tranquilo. E eu não tenho errado. Era para o HCTR. Aqui, assim. Não estava quente. Então, tá bom. E eu quero lembrar a todos vocês, antes que vocês comecem a reclamar, do Umbuds para alimentar chumbo. Você sabe o que é o Umbuds, não é? Não sabe? Então, vou te explicar. É onde as pessoas reclamam. Ela formaliza a sua reclamação. E não adianta você reclamar que a HGLG lembra daquilo que o problema é o HGT. A gente não pode tirar a conta do HGLG agora. A do HCTR. Por quê? Porque do HGLG ele também vendeu propriedades. Então, como diz o ditado, o chumbo trocado não dói? Com esse tamanho que você não conhece esse ditado. Dói, né? Vamos manter o gol de HCTR nesse ponto. A gente não vai tirar porque a HGLG também fez vendas. Então, os dois têm resultados extraordinários. Eu fui claro à população. Eu fui claro à torcida organizada. Porque agora as torcidas começam a querer. Aí tudo dá dedão. E nós não vamos deixar ela. A gente já tem metade dos indicadores aqui para ver. Sim. Então, por enquanto está 3 a 2. Confere, produção. Fala no meu ponto aqui, por favor. Tá certo. Parecia uma voz meio estranha. Não tá certo. Tipo, tá certo. É porque ela não almoçou. Ela está enfraquecida. Então, ficou assim. Tá certo. Foi. Tudo bem. Validado 3 a 2. Segue o jogo. Vai se alimentar, criatura. Vai. Taxa média de emissões. Taxa média de emissões. Polêmico. HCTR. 2,43%. E os suíços cobram caro. Claro. 3,73%. Os suíços precisam cobrar caro para o Estado. A gente não tá aí. É a nenhuma. Mas o HCTR vai lá e faz o jogo. 4 a 2. Os suíços agora se desesperam. Eles se arrependem. Por que eles cobraram caro nessas taxas? Eles vão rever. Eles vão atender a pedidos de mais de 350 mil CBLs. E vão começar a cobrar menos. Por que? Você vai querer ganhar a Copa Sul. Agora as pessoas não querem ganhar a Copa Sul em 2022. Vai ter a Copa Sul em 2022. Vamos perguntar para a produção da Sul. Vai ter a Copa Sul em 2022. Sim. Cê viu? Tomara que a edição salve. Isso foi o U. É, exatamente. Coisa bizarra, mas segue o jogo. E vamos em frente. 4 a 2. Agora a gente vai entrar na eficiência de custos. Sim. E o HCTR tem 15,18%. Bom número. Bom número. Bom número. Mas o HGNG 17,44%. Então o HCTR é mais eficiência. Para manter o status da Palha Lima, o nosso querido Augusto Martins e o Pedro Margato cobram taxas mais altas. E aí perde. E leva no gol. E esse jogo vira. Eu falei que o HCTR vai atropelar o HGNG a essa altura no campeonato 5 a 2. Ou seja, já posso dizer que o HCTR ganhou, mas vamos seguir o jogo. Vamos seguir em frente. Porque o próximo indicador é taxa de administração. O HCTR 1,20%. Uma taxa bem alta. E o HGNG é a metade. É 0,6%. Então mesmo que o desse dois gols não sejam suficientes, mas é pelo bolácio do HGNG. Aliás, o HGNG dos fundos com a taxa de administração mais barata. Mas não tem a taxa de distribuição mais barata, por favor, queridos suíços. Revejam. Isso daí para a próxima para vocês ganharem e atropelarem a Copa Sul no 22. Então a essa altura, Marcos Correia, 5 a 3. E o último item. Para fechar, é dinheiro em caixa. E o HCTR é um monstro da alocação. Um monstro da alocação. Cartação e alocação. Então 9,47%. E o HGNG, 12,15%. Foi bem também, mas não foi. E temos o primeiro finalista. HECTAR e CE. Você sabe o que quer dizer? CE. Está vendo, Marcos, como você precisa estar próximo do crédito estruturado, criatura? Você não me deu tempo de responder. Mas você fica pensando demais. A nossa edição vai colocar uma colheta na sua cabeça. Foi uma pausa. Foi uma pausa. Técnica. Não, vai dar mistério. Para as pessoas pensarem. Para as pessoas. Marcos Correia, você sabe o que quer dizer HECTAR e CE. Crédito estruturado. Aí, muito bem. Aprendeu. E temos o grande finalista. HCTR. HECTAR e CE. Crédito estrutural. Os aguardam na final. Hasta la vista. E? E? E não se esqueça de olhar na descrição que tem uma planilha para você controlar seus investimentos e baixar o e-book de fundos imobiliários. E se você está conversando agora, tem um e-book especialmente para você também. Fale em certo. O rei do Merchandise. Marcos. Correia. Não. Era o nome completo. Marcos. Marcos Antônio. Jardim. Correia. Júlio. Isso. Se vocês olharem, Pedro Alves Cabral, tinha um mundo tão cumprido assim. Por isso, eu não tinha assim como Marcos Correia. Tchau. A semifinal, Copa Sul no Fundo Imobiliário. E quando nós falamos Copa Sul no Fundo Imobiliário, os nossos olhos presionam. Porque agora é BCFF. BTG Pactual. Os banqueiros da sacanilha. Mas nós temos também a segurança clássica dos suiços. E você está mostrando um desequilíbrio. Eu estou me esforçando muito para se equilibrar daqui. Você sabe voltar no tempo ao tempo. Você é o Superboy. Você tem a velocidade no superombo. Você consegue dar voltas ao contrário. anti-horário. Agora vai aparecer aquela tela da Matrix. Aqueles mundos correntos. Vamos ver o que é a da Matrix.